Claro, bem na hora de chegar E com um sorriso aberto Minha gente a me abraçar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei É o meu sorriso claro Bem na hora de chegar E com um sorriso aberto Minha gente a me abraçar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei ole Ei, ei, ei... Tchau.